Meu Deus do céu, o que é isso meu irmão? Pede pra mim, cadê? Calma amor, nasceu! É uma mocinha! Oh Jesus Cristo! Pega um pano, cobre ela aqui! Cobre ela, cobre ela! Oh Jesus Cristo! Pega, pega lá! Isso, uma toalha! Dá a mochila lá amor! Após comprando aqueles gritos, eu não sabia de onde era ficando indo pro carro, nada! O dia que a gente fala com ele, nem se anima pra uma morte, nem aquele, ele para esse caralho! Meu Deus do céu! Pera aí, deixa eu ir soltando a sua plaça! Pera aí, deixa eu ir soltando a sua plaça! Pô tá fechado, aqui não funciona mais! O São Rafael, lá no mutirão agora! Pera aí cara, no antigo, São Rafael era aqui! Pode ser no antigo tá fechado, meu amigo! Mas deixa, agora tá tudo certo, se Deus quiser! Tá tudo bem, tá tudo bem, meu povo! Tá tudo bem! Meu pai do céu, cara! Que que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma tesoura, um fio dental, alguma coisa! Só que eu clampear logo aqui! Ah! Tem fio dental lá, Aninha? Deixa eu correr aqui! Ai meu amor, que já fez até xixi! Ô Jesus Cristo, que benza deus! Ó cara! Ele tava roxinho, 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 ó! Depois que a doutora chegou aqui e menizou, como é que ele mudou até a cor dele! É porque a gente tem que acreditar! Olha como ele mudou até a cor dele! Chora minha titeja, chora! Chora, titia pode chorar, titia! O que é isso? É, vamos! É, vamos! Ô meu Deus do céu! Chora, princesa! Pelo Jesus Cristo! Tá com frio, titia! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É, mas que demora! Não, não! Não! A gente ali é aqui do Samuque, só tem o telefone e a base é lá, né? Tem, tem manta dentro da mochilinha dela! Cadê você, amor? Cadê você? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Pô, minha joia! Ah, que merda! Abre o portão aí! Tem uma torneira aí! Graças assim do jeito que eu ir lá daria um pau na cara dele! Relaxa! Nem no trabalho dele ele não vale, assim, desgraçado! Olha que eu dei varalho! Relaxa assim, relaxa! Que a gente já tirou a chapocinha, tá? Então vai sair, amor! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Tirou, doutor! Não, não! Imagina! Cadê aqui? Já! Já tá vindo já a ambulância! Pronto! Pronto! Não, não vou conseguir cortar! Eu queria cortar o cordão! Pelo menos tenta amarrar o cordão aí pra mim! Amarra! Aqui! Faz dois anos! Tanto faz! Faz uma amarração assim, outra assim! Pra gente tentar cortar lá! Cara, se a corrigir, né? O cara manda, o cara manda... O cara manda... O cara manda... O cara manda... Escovar o dente pra mim pra cá, eu acho! Pode! Que é bem ali logo... É... Nem ali perto do São Joaquim ali... Alça aviária, né? O SAMU! Tem ali perto da Alça aviária, o SAMU! Tem que ir lá? Não! Eles já estão vindo! Agora eu liguei pra lá de novo! Mas se não, ela saiu daqui! Tá chegando aí! Calma, amor! Calma! Já tinham ligado, né? Quando eu liguei! Pode fazer bem forte! Tem uma tesoura... Amarra bem forte! Bem forte! Tá preocupada com a criança! Que tava roxinha, roxinha, roxinha! A doutora chegou, virou ela... Como é que tá agora? Ficou? Voltou a cor normal, ó! Ei, filha! Dá outra aí! Certa aí, amor! Tu não vai querer chamar! Ei, menina! Bonita! A menina é? É uma menina! Olha a moça! É uma vitória! É! 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 Mas demora demais, doutor! Não! Não acerta! Não acerta! Ô, Celino! Vai ver isso aí de jeito nenhum! Sem lupa não tem nada! Pronto! 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 Pode! Tietchan! Pronto! Tietchan! Tava roxinha! Tá lindo! Eu acho que... Ah! Tá lindo! Tá lindo! Pode ficar calma! Pode ficar calma! Não, deixa! Deixa! Calma! Não, deixa não! Vai sair sozinho! Pronto. Espera ai. Calma ai. Não, aqui eu vou te falar. Incrível, cara. Meu Deus do céu. Deu tudo certo. É, deu tudo certo. Vem lá, vem lá, vem lá. Está tudo bem, sabe? Quantas mães você já tem? Marlin, não é boa de pai. Está vendo? Marlin, é muito bem já testa. Não é seu nome? Não é seu nome. Amém, amém. Já gostava de mim. Boa noite. Um dia nasceu. Fica muito feliz, bebe. Só a minha amiga, por favor. Não é, não. Ai, tem um fio. Ai, tem um fio aqui, né? Deixa isso aqui. É, dá para virar. 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 Você que rodou a sua esposa, viu? Sem Deus não consegue fazer isso, conheço a doutora É o primeiro lugar, porque ela não tava chorando Minha preocupação tava roxinha ou roxinha Mas a doutora aí, ela... Falou, Davi, falou Como é que é o seu nome, doutora? Alessandra Doutora Alessandra, com prazer, viu? Ela vai dormindo no SAMU ali, mas... Você foi... Foi 10, abaixo de Deus Irmão Você... Benza a Deus pra sua criança, viu? Obrigado Amém